Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer sancionou o projeto de lei sobre os serviços de disco e denúncia usados para que a população possa contribuir com a polícia de forma anônima. O repórter João Pedro Neto está no Palácio do Planalto e fala com a gente sobre esse assunto. Olá, João Pedro. Boa tarde. Quais são as novidades dessa lei? Oi, Roberto. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos. Pois é, essa lei foi sancionada pelo presidente Michel Temer, publicada no Diário Oficial da União dessa quinta-feira e tem o objetivo de estimular a população a utilizar esses serviços de denúncia por telefone. Uma mudança importante agora, Roberto, é que os estados podem implantar e manter esses serviços de disco e denúncia com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e também pagar recompensas com verba desse fundo aos denunciantes que prestarem informações que ajudem investigações policiais e também que sejam úteis para prevenção, repressão e apuração de crimes. Essa recompensa, inclusive, ela poderá ser paga em dinheiro. A lei sancionada pelo presidente Michel Temer estabelece que esses serviços de disco e denúncia estabelecidos pelos estados devem ser preferencialmente gratuitos e também garantir o anonimato e o sigilo dos dados do informante. O texto estabelece ainda que as empresas de transportes terrestres que operam sob concessão do governo devem exibir nos veículos em local de fácil visualização informações sobre o disco e denúncia, o número de telefone e também com expressões aí que estimulem a população a colaborar. Roberto, volto com você no estúdio. Tá certo, João Pedro. Obrigado pelas informações. E hoje é dia de uma grande festa em Salvador. Começaram cedo os festejos para a lavagem do Bonfim, parte importante da festa do Senhor do Bonfim, que é realizada sem interrupção desde 1745. De 2015 para cá, a festa que une celebrações de religiões africanas e dos católicos é patrimônio cultural brasileiro. A lavagem é realizada por baianas e filhas de santo como missão familiar e religiosa. Elas usam flores e água de cheiro, reverenciam o orixá Oxalá e abençoam os devotos. Além de manifestação religiosa, é uma referência cultural importante para a afirmação de identidade da população de Salvador. Essa é a segunda data que atrai para a capital baiana o maior número de participantes. Perde apenas para o carnaval. A produção de grãos deve chegar a 228 milhões de toneladas na safra 2017-2018. O levantamento divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento aponta um recuo em relação à safra anterior. Mas, na avaliação da Conab, esse resultado é normal, já que a última safra foi recorde e considerada excepcional. O destaque deste ano deve ser o algodão. A expectativa de uma safra menor em relação ao ano passado é vista como natural e justificada pela super safra de 2017. Mesmo com a previsão de um recuo de 4,1%, os impactos não serão sentidos na mesa do brasileiro, no bolso dos produtores e nem no mercado externo. Não vai ter nenhum impacto. O impacto vai ser só positivo. Os estoques nossos estão muito elevados. Essa pequena queda, se comparado com o ano passado, é plenamente justificável. Olha, no ano passado nós crescemos de 180 para 230 milhões de toneladas. Nós, esse ano, estamos numa projeção de uma pequena queda. O que significa dizer que nós estamos começando a recuperar isso de forma nenhuma vai ter impacto. Até porque os nossos estoques estão muito elevados. A produção vai continuar alavancando a economia do Brasil e vai ajudar e muito controlar a inflação. O mês de janeiro será decisivo para a safra 2018. Isso por causa da influência do Laninha, que deve provocar chuvas intensas em algumas regiões do país, como é o caso do Rio Grande do Sul e seca em outros. Por isso, o monitoramento será intenso e constante durante todo este mês. A soja e o milho estão na fase de floração, na fase de frutificação. Isso faz com que haja uma necessidade de chuvas. Por outro lado, o feijão está sendo colhido e no verão a chuva ocorre em janeiro também. E feijão não gosta de chuva. Por outro lado, o arroz precisa que não chova muito. Ele precisa de luminosidade para resolver isso e vigorar. Então, o janeiro é um mês muito sensível. Eu acho que o próximo levantamento já vai trazer alguns resultados com relação a essa questão climática. Apesar da previsão de queda na produção do arroz, milho e soja, os números apontam um aumento na produção de algodão. Segundo a Conab, o algodão será o destaque em 2018, com um aumento de 11,4% na produção de plumas, totalizando 1,7 milhão de toneladas e a elevação de 11,9% diária. Além da Conab, o IBGE também divulgou mais um levantamento da safra de grãos de 2018. Em relação ao estudo anterior, houve um acréscimo de 4,8 milhões de toneladas. Para o IBGE, a produção de algodão em caroço também deve crescer nesta safra. Ainda sobre a produção de grãos, a gente vai falar agora sobre a soja, que historicamente é considerada uma das causas do desmatamento na Amazônia. Mas essa realidade vem mudando e, na última safra, os estragos causados pela produção de soja foram praticamente inexistentes. Isso aconteceu por conta da moratória da soja, que é um pacto ambiental entre produtores, ONGs e governo para reduzir os danos à região. Comprar ou financiar soja produzida na Amazônia só se for em área desmatada antes de 2008. É o que propõe a moratória do grão, acordo feito entre sociedade civil, governo e mais de 90% das empresas que comercializam a soja brasileira. A ideia é evitar que a expansão do plantio do grão resultasse em desmatamento da floresta amazônica. Os resultados são positivos. Praticamente acabou o desmatamento do plantio de soja na Amazônia nesses últimos anos. É uma ação, digamos assim, de conjunto, que a sociedade civil tem um papel importantíssimo, e o produtor também, e que ela vai ao encontro de tudo aquilo que a gente está pensando. Quer dizer, o desenvolvimento dá para você continuar a se desenvolver sem precisar desmatar. A moratória vale para 89 municípios de sete estados produtores de soja e que estão na Amazônia. Antes do acordo começar a valer, eram desmatados, em média, 6.847 quilômetros quadrados por ano nesses municípios. Depois da moratória, a média de desmatamento ficou em 1.049 quilômetros quadrados. 47 mil hectares foram usados para plantar soja na safra 2016-2017. 13% da soja produzida no país está na Amazônia. Desde o início da moratória, a área cultivada com soja na região mais do que triplicou, passando de 1.140.000 hectares na safra 2006-2017 para quase 4.500.000 hectares dez anos depois. A queda do desmatamento, aliada ao aumento da produção de soja, mostrou ao grupo de trabalho que monitora o assunto que é possível plantar mais sem precisar desmatar a floresta. Esse é o grande sucesso da moratória da soja, mostrar que ela impediu a expansão da soja sobre novos desflorestamentos. E ainda ocorre, um percentual de 1,2%. O resultado também foi comemorado por organizações internacionais que promovem a preservação do meio ambiente. A moratória da soja tem sido um enorme sucesso, porque ela conciliou a proteção do meio ambiente com o aumento da produção de alimentos. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.